1 e 2 Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Vou começar Filho meu, não te esqueça da minha alma de Deus E o teu coração guarda os meus mandamentos Porque eles aumentaram os teus dias E te acrescentarão anos de vida e paz Glória a Deus Glória a Deus Eu tenho uma coisa para falar Uma coisa para o meu Aleluia a Deus Deus é só um E todo mundo é só um Mas eu tenho que falar uma coisa Quando todo mundo está aqui Eu não vou querer todo mundo ficar triste, chorando Vou querer todo mundo ficar feliz Aleluia no coração Eu não vou querer ninguém abraçado no diabo Nunca perca Eu quero vocês abraçando É o Senhor Jesus Aleluia Que ele tem o inimigo O inimigo tem aqui outro lugar Pode ser além do planeta, terra, além do mar, além de todo Até pode ser a casa do ar Pode ser Pode ser Mas o irmão Jesus criou nós Ele nos criou Criou a minha irmã Criou a minha família Criou eu Criou as vozes Criou a minha irmã Criou a minha irmã Criou a minha irmã Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Agradeço Agradeço Os seus filhos Que estão aqui Agradeço Além do médico Agradeço Que você está olhando Tem mais pessoas Que estão em cega Amém 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 Glória a Deus 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 Amém Amém É Na boca da criança Saiu o perfeito O horror Né Então saiu a perfeita Palavra de Deus Na boca da criança Que todos possam Receber em nome Jesus Agora estendo Suas mãos pra cá Me ajude a orar Em nome de Jesus Senhor Aqui está a vida Do teu servo E nós queremos Pedir a tua unção E tua graça Sobre a sua vida Amém Amém Meu Deus Que o Senhor Possa falar Com a tua igreja Através do teu filho É o que nós te pedimos Em nome do Pai Do filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Receba o nome de Deus Com as palmas Para o Senhor Amém E cumprimentos As minhas irmãs e meus irmãos Na paz Do Senhor Jesus Amém Amém Quero agradecer O sexto e último dia Da nossa Comemoração Arca Dos 12º aniversário Da Brasa Píblia O presença do meu irmão O pastor Batista O profeta Meu irmão Me falou muito profundo Um profeta O Senhor O Senhor também tem que dizer Para você Uma coisa Querida Dessa Suas Angostias As injustiças Daqueles momentos Em que o Senhor Acha que está tudo Entendido É nesse momento É nesse momento O Senhor O Senhor O Senhor É o maruás Da sua igreja Do Senhor Jesus Do Senhor Do Senhor Do Senhor Muito nessa noite O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Tem muito tempo Ainda Eu prometo Cuidado Cuidado A minha A sua Vida A vida Espiritual A vida Espiritual A vida Espiritual A vida Espiritual Eu sou Eu sou Amém Os irmãos Estão te bem Eu tenho pouco tempo Hoje Obrigado Infelizmente Tanta bênção Tanta glória Tanta honra Vamos abrir Nessa Bíblia Para vocês A sentarem Por favor Em João 1 Versículos 1 2 e 3 Amém João Epístola de João Versículos 1 2 e 3 Diz assim Capítulo 1 Versículos 1 2 e 3 No princípio Era um verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por Ele E sem Ele Nada do que foi feito Se fez Amém Podemos assentar Os irmãos Estão te bem Nós estamos falando Janima Aviva O Duque Nós ouvimos aqui Várias pregações Durante a quinta Sexta O sábado O domingo A segunda E hoje Estamos finalizando As nossas pregações Eu queria testificar Aquele que deu o dom Para Saulo Depois Paulo Depois Paulo Impostar a mão E trazer o dom Para Timóteo O Saulo Doente Velho Encarcerado Preocupado Ele Chama a Baira O seu pupilo Timóteo Lá no versículo 6 do capítulo 2 Segundo Timóteo 1 capítulo 2 O segundo Timóteo 1 capítulo 6 Ele diz Aviva o doque é ti Não esclarece Se coraje Porque eu sei Que eu Tivei esse poder A impostação Para as mãos No primeiro Impostação Da minha resposta No primeiro versículo Do primeiro Timóteo Ele ainda diz Em outra versão Que ele Fez a travessa De três pílitos Uma irmãzinha Querida Põe o aqui né Põe o teu discursado Domingo Põe De profecias E pelos ações Eu quero falar Daquilo que eu vou fazer Para ele Aquele que nos dá O poder Que viu o profeta Dizer Muita propriedade O crescimento Do apóstolo Do meu pastor Batista O nome cego O nome que está Nos jornais Do governo De Minas Gerais Está pregando agora O nome que é pastor Esse lado Ele não está Antigo Como está bonito Está admitido Eu vejo Algo profundo Na família Porque é esse Que subiu aqui No final O Luiz Felipe Né Luiz Felipe Meu sobrinho Neto Engraçado é que Eu não sei Quando que ele Começou a falar Foi aos seis anos Cinco Oito anos Menino Uma inteligência Acima da média Um expert Excepcional Um celular Tão inteligente Que não consegue Usar Os Hi-Fi Raqueado Você gastou um centavo Um celular Assim desse tamanho O dia inteiro O celular Hoje eu estou falando De Deus Ele é filho Da filha Da minha irmã Então ele é meu Sobrinho Neto E ele é que vai ganhar Família Se a gente olhar A profundidade Da palavra dele Ele quis dizer Para mim Para você Que só tem um Deus Nós somos só um Não existe Mais do que um Nós somos um Somos todos iguais A última vez Que eu vi ele Ele me pegou com ele Eu tenho batido na boca dele Ele ainda ficou revoltadíssima A minha querida Ele não ficou mais Comissão comigo E eu dei um abraço Para ele ali E ele falou São Os dons Que nós temos Individuais O don do amor O don de convivência O don de aceitação O don de moderação O don de sentimento O don de entendimento E eu percebo Nessa noite Que Então Caiu tão bem Essa questão Do princípio Alguém sabe O verbo se quer riscar E eu estou entre nós Queridos O nosso Deus Ele Nos confunde Porque Eu vou ler hoje Só o versículo 11 Porque eu queria ler tudo Eu queria ler até o versículo 2 O capítulo 2 Mas eu não posso Porque Eu não vou ter muito tempo Aqui o pastor Nós vamos acabar nove e meia Temos um bolinho hoje Para a gente Conmorar Ou fraternizar No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas por ele Sem ele Nada do que foi feito Ou se fez Nele Estava a vida E a vida Era a luz dos homens E a luz Esplandece Nas trevas E as trevas Não compreenderam O que é treva? Nós temos um entendimento Humano Que trevas É escuridão É a falta de luz Essa treva aqui É rebelião No princípio Tudo era a luz E aí vem a rebelião Do inimigo O inimigo Ele tinha O poder da morte Quando ele revelou Contra Deus Satanás Levou O texto Dos anjos E levou Consigo Um poder Um poder De destruição Por isso As trevas Se nós Fomos lá No livro Gênesis No versículo E o Espírito E o Espírito de Deus Pairava Sobre as águas E o Senhor No versículo 1 até o 6 Até o 9 Ele foi Fazendo as divisões Águas das águas Terras de céus Terras de água Dia e noite Até que Lá no Apocalipse 22 Versículo 5 ou 6 Esse mesmo João Esse misterioso João O apóstolo João Que teve a honra De escrever o Apocalipse Ele diz Que quando nós estivermos Na canança A glória de Deus Será tão profunda Que não haverá mais noite As trevas Não existem mais A rebelião Não existe mais Louvores E adoração 24 horas por dia Um rio De águas Da vida Fala-se águas da vida De um lado Do outro Árvores Frutíferas Frutos Uma vez por vez De alimento E as folhas Que caírem Curarão as vidas Nunca mais Nem tristeza Nem discórdia Nem desamor Nada O que você tem a ver com tudo Nós falamos muito Das coisas materiais Que nós obtemos Que nós conquistamos Que nós buscamos Mas esquecemos Às vezes Muitas vezes De falar daquele O poderoso O poderoso Que pode nos dar Essa profusão De coisas boas Eu nunca vi Nunca senti Nunca vivi Uma época Tão maravilhosa Nos maneiras Na minha vida Cada dia Uma surpresa nova Eu queria Falar mais Do nosso Luiz Fileto O avô dele Devia ter orgulho dele O pai O pai Idem O livro Fantástico Ele precisa de ser Educado Na casa do pai Da mesma forma Que Jesus Foi educado Pelos Mestres Das sinagogas Somos